Bom, gente, já tá no Escurecer, no Lusco Fusco. Temos um negão aqui comendo a comidinha. Que aqui é uma fila de dogs, uma fila de au-aus, né? E a gente vai fazendo o que a gente pode. Eu fiz uma feijoada. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Uma feijoada de cobre de novo. Certo? Feijão preto com apenas calabresa. Um pedacinho de bacon. Bacon tá caro, viu, gente? Um pedacinho, cinco pontos. Dá não. Arroz. Um pouquinho de coco. E é isso aí. Pra mim, tá suficiente. Pro Pierre, eu fiz músculo, que ele vai ficar um cara bem musculoso. Comendo muito músculo. Sempre em cubinhos. Faz umas três vezes que ele quer a mesma carne. Então, vamos que vamos, né? Se ele curte, o bom da vida é curtir os alimentos. E, o que mais? Ontem eu fiz um vídeo. Ah, deixa eu sentar. Mas não consegui postar. Não sei nem se eu vou conseguir postar esse, porque tá muito escuro. Ontem eu tinha feito mais... tava mais claro. Só que a gente ficou sem internet. Quê, 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 quê. Então, não deu pra postar vídeo ontem. E mal deu hoje, porque hoje também eu tive que sair. Pra resolver os meus compromissos de auxílios emergenciais. Eu falei que eu ia na quinta. Aliás, o vídeo de ontem era sobre isso. Eu cheguei lá no banco. Às... Meio-dia, mais ou menos. Ao meio-dia. Por quê? Porque eu falei, pô... Sete horas da manhã, né? Fui atendida lá pras tantas. Então, chega meio-dia. Que, pelo menos, né? O tempo de espera é menor. Aí, o funcionário me impede de entrar. E diz que, ah, sinto muito. Pra você ser atendida, você tem que chegar às oito. Oi? Porque vão ser distribuídas senhas. E aí, quem não pegou senha, não consegue entrar. Ai, tava tirando uma catota aqui. Desculpa. Então. Aí, realmente, a fila tava pequena. Até tinha animado, né? E era por esse motivo. Porque eles deram senhas pras pessoas pra delimitar a fila. E não ir chegando mais e mais gente. Voltei hoje. Aí, hoje, voltei às sete da manhã. Eu tava reclamando que da outra vez eu fiquei quatro horas na fila. Hoje, eu fiquei exata... Deixa eu ver. Sete. Oito, nove, dez, onze e meio-dia. Uma hora, duas horas. Sete horas. Sete horas. Só pra pegar um código. Pra sacar o auxílio emergencial, já que eu não tenho celular. Um celular que dê pra baixar o aplicativo. Que muita gente também não tem. As pessoas que necessitam não tem. É um aplicativo muito abençoado mesmo. Porque facilitou a vida das pessoas que necessitam pra caraca. Pra dizer outra coisa. Então, muita gente simples, humilde, lá na fila. É complication. Você fica até pensando, né? Poxa. As pessoas poderiam fazer de outra forma. Pro pobre. Pobre mesmo, né? Como nós. Não sofrer tanto. Você. Mas, enfim. Eles não pensam muito nas pessoas. Quando eu falo que não tem celular, as pessoas olham pra minha cara e me acham uma extraterrestre. Hoje mesmo. Cheguei lá. Falei tudo, né? Toda a minha retrospectiva. Que eu tinha ido lá. Já era a terceira vez que eu tava lá. E que, da vez anterior, eles constataram que o meu auxílio tava com bloqueio para... É bloqueio pra alguma coisa, né? Eu não lembro a palavra agora. Lembrei dela o dia todo. Pra falar pro moço lá. Pro funcionário que ia me dar o bendito código. Pra monitoramento. A caixa que me disse. Quando eu fui entrar lá com o meu fundo de garantia e tal. Que eu tinha mencionado. A caixa me disse que meu auxílio. Eu fui ver, né? Aproveitei, né? Que tava com bloqueio para monitoramento. Tava consultando na tela dela. E que eu fosse ao outro guichê. Mais senha, né? Isso daí foi na segunda-feira. Pra pedir pro funcionário desbloquear. Mediante um prazo pra eu poder receber. Aí eu fui lá. Aí na segunda-feira o cara falou. Ó, vou mandar e-mail agora. Daqui 48 horas você retorna. Que seria quinta-feira. Pra exatamente. Retorna não. Ele falou assim. Aí em 48 horas você acessa o caixa tem. E tem, né? O caixa tem. Eu falei, mas não dá, moço. Não dá porque eu não tenho celular. Como você não tem celular? Tipo. Oi? Algumas pessoas não tem celular. E eu não tenho celular. Né? Nesse momento crucial. Eu não tenho celular. Aí ele disse, né? Ele falou assim. É. É em casos muito extremos que a gente pode solicitar um código aqui no banco. Que você assina um termo. Que tá com problemas tecnológicos. Eu falei. Opa. Assina o termo. Não tem problema não. Aqui é atestado de pobreza total mesmo. Então nem aí. Aí foi o que eu fiz hoje, né? Quinta-feira eu não consegui entrar no banco. Pelo problema que eu relatei. Mas quem não tem celular. Ou tem um celular forrequinha que nem minha mãe. E não consegue baixar o aplicativo. Vá ao banco. E fale que você não tem essa possibilidade. Eles vão te dar um código. Se a pessoa tiver boa vontade, né? Eles vão te dar um código. Alegando problema tecnológico. Mas ele foi bem claro comigo. Ele falou assim. Olha, dessa vez eu vou fazer. Mas a próxima arrume um celular. Tipo assim. Foda-se, né? É. Tipo. Se vira. Se vira nos 30. Porque essa é a última vez que eu vou, entre aspas, facilitar a sua vida. Mas como ele foi competente. Como ele foi competente. E eu consegui sacar os meus 600 contas após 7 horas. Mais 4 horas de fila no outro dia. Mas, ah, se eu fazer a conta é um dia de trabalho. Um pé, né? Um pé. Não, um dia de trabalho. É. Atualmente é um dia de trabalho. Porque os trabalhos são muito explorados, né? Talvez fossem nos tempos que os trabalhos condizessem com a remuneração. Fosse 2, 3 dias de trabalho. Mas como não condizem. Os trabalhos também são escravos. Então, eu acho que eu vou dizer que foi um dia de trabalho bem trabalhado. Pra receber esses 600 reais. É. 600 reais no dia de trabalho, tá bom. Né? Já que eles pagam o quê? 70 contas por dia de trabalho. Pra pessoa que fica 12 horas fazendo o lance lá. Né? O que mais que eu ia falar? Eu falei bastante coisa ontem. Mas eu não vou postar o vídeo de ontem. Porque ontem já é hoje. Até agora, um pouco eu tava preocupada com o gatinho. O gatinho tinha sumido. Mas já cheguei em casa cansada. Pra fazer o papá da galera aqui. Né? E aí, graças ao bom Deus, ele apareceu. Porque o meu fez suir. Né? E a rap tá por aí. Daqui a pouco ela volta. Hum, o que mais? Eu ia falar sobre a pergunta que o Aramayco fez. Se cada ano é preciso de 4 mil horas pra manter a monetização. Eu respondi na live dele que não tenho noção disso. Porque é o meu primeiro ano monetizado. No entanto, eu acho que devia ter um banco de horas no YouTube. Né? Por quê? Eu vou te explicar. Vou explicar pra vocês. O meu total, né? De minutos no YouTube. 2.105.864 minutos. Se você... Vocês sabem, né? É que eles se contabilizam em horas. Então, fazendo a regrinha básica de 3. Você divide por 60. Aí vai dar 35 mil horas e 97 minutos. 35 mil e 97. É, tá estranho isso. Ah, 35 mil e 0,97. Então, eu acho que é 35 mil e 97 segundos. Bom, como eu sou péssima matemática. Eu já tô com um tique nervoso total aqui. Aliás, né? Baseado nisso, eu quero indicar um filme. Um filme... O primeiro aluno da classe. Porque ele tem síndrome de Tourette. E é um filme... O ator faz de conta, né? E é um filme muito fofo. Né? Então, eu recomendo. Então, voltando. Quando eu fico nervosa, eu fico com um tique nervoso. E depois, né? Isso daí foi de junho a junho desse ano. Aí, quando passou pra julho, de julho a julho desse ano, deu 469 mil e 370 minutos. O que equivale a 7 mil e 822 horas. A gente já comeu lá. Olha ele aqui. Ele comeu lá. Ele tá bravo comigo. Ele tá bravo, é. Porque eu briguei com ele. Porque ele sumiu. Ou seja, pelo banco de horas, né? Eu acho que meu ano tá salvo. Eu acho que salvo uns 3, 4 anos, né? Pelo amor de Deus, né? Eu espero que ele... Porque os outros meses vão ficar muito fracos. Gente, principalmente em dezembro, que eu perdi a monetização temporariamente. Vai ficar muito fraco. Então, eu espero que eles não... Eles não considerem esse lance de ter que ter 4 mil horas por ano. Certo? Eu acho meio injusto. Mas não sei. Coisas de YouTube. Na contabilização... Eu já não entendo muito de matemática. E na contabilização do YouTube, a galerinha que é monetizada, às vezes, recente, né? Fica meio assim... Oh! Mas, tipo... Eu tinha... Vamos supor. 19 dólares ontem, hoje já tenho 15. Por quê? Porque o YouTube considera 28 dias. A cada 28... Cada dia que passa, eles tiram um pouco da sua visualização principal do que foi do seu total. Mas você indo lá na configuração, indo no Analytics e ver tudo, clicando na receita, vocês vão ver o total. Então, não fiquem... Oh! Né? Preocupados. A tua remuneração tá lá. Só que eles vão diminuindo a cada dia. Por esse lance de 28 dias, é muito confuso. Então, eu preciso pesquisar direitinho, né? Mas não sei se eu vou pesquisar, porque eu não quero antecipar a aflição de não ser mais monetizada. Porque quando eu perdi, eu fiquei doida. Eu simplesmente entrei no canal. Tem vídeo falando aí. Até criei um canal paralelo, certo? Porque eu fiquei com medo de não conseguir retomar a monetização desse. O canal paralelo, coitado, tem cento e poucos inscritos. Né? O quebra de rotina. Então, eu pensei... Ai, Jesus. Perdi o meu xodó, né? Que é o meu canal monetizado. Porque o canal de tub, gente, é tipo um cinema ou teatro. Você vai lá e o tub retribui a exposição que você tá fazendo. Não é, ai, faço por dinheiro. Não. Mas é, é, tipo, você tá fazendo e eu tô retribuindo. As pessoas visualizando e tá tudo certo. Né? Eu acho que eu tô muito cansada hoje. E é isso aí. Eu acho que é isso que eu ia falar. Eu ia falar mais coisas. Como ontem, de fato, eu falei. Mas no vídeo de ontem não foi. Ou talvez vá. Quem sabe se isso ficar muito escuro. Que saco. Eu não mande esse. E vamos cantar um pouquinho, né? Não. Não fuja a Pathy. A Pathy disse que fugiu. Que ela não... As pessoas não deixam nem ela cantar no banheiro. Aqui eu canto. Não tô nem aí se deixam ou não. Se meus joelhos não doemsem mais. Diante de um bom motivo. Que me traga fé. Que me traga fé. Se por alguns segundos... Se por alguns segundos... Jerry. Eu vou observar... Raiz caiu o anzol. Raiz caiu o anzol. Ainda assim... Estarei... Pronto pra comemorar. Se eu me tornar... Menos faminto... Menos faminto... E curioso... Curioso... Valeu a pena... Valeu a pena... Valeu a pena... Sou pescador de ilusões... Sou pescador de ilusões... Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã... As palavras... As palavras... De um livro... Sem final... Sem final... Sem final... Sem final... Sem final... Final... Valeu a pena... E-e... Valeu a pena... E-e... Sou pescador de ilusões... Pescador de ilusões...